TV Câmara hoje recebe o senhor vereador Admilson Alexandre da Silva para falar sobre seus trabalhos na Casa Legislativa de Depomoceno. Senhor vereador, é um prazer recebê-lo. Jota, o prazer é nosso mais uma vez estar aqui na TV Câmara e conversando com os nossos telespectadores, as pessoas que sempre nos acompanham, acompanham o trabalho não só do vereador Admilson, mas como toda a casa. Senhor vereador, nós vamos começar o programa de hoje falando sobre um problema já comum enfrentado aqui na cidade, que são as condições das ruas. O senhor, em uma reunião, nas últimas reuniões, o senhor pediu uma atenção especial para a rua Paulo Chaves, no bairro Salgado Filho. Vários moradores já reclamaram das condições de rua, que tem inúmeros buracos, inúmeros problemas. Sua indicação foi atendida, vereador? Essa é uma pergunta. E por que a situação da rua não é um caso apenas para tapa-buracos, mas é um caso para uma melhora mais ampla, uma recuperação maior? Bom, Jota, como você bem colocou, não especificamente o bairro Salgado Filho, a rua Paulo Chaves, mas grandes ruas, grandes outras ruas do município também com o mesmo problema. Em específico a esse local, o que acontece com essa rua? Ela vai demandar de um recapeamento, ou seja, não é só o tapa-buracos. Por quê? Porque toda a base dela ficou comprometida e está dando aquele famoso colchão. O que acontece? A base está abatendo, você afirma de um lado e levanta do outro. E abriu várias situações que parecem como o que eles costumam chamar de casco de jacaré, couro de jacaré, tudo quadriculado. O asfalto começa a estourar, começa a infiltrar água e começa a dar esses borrachudos. O nome certo é borrachudo. Então você firma de um lado e levanta do outro. Então o que tem que fazer? Reconstituir a base e recapear. Então essa rua específica Paulo Chaves, ela vai necessitar não só da questão do tapa-buracos, mas do recapeamento, para que o serviço fique de boa qualidade. Um asfalto já que tem um bom tempo que foi feito, não foi feito adequadamente, com a base perfeita, enfim. E no futuro desses problemas aí que a gente vem enfrentando e depois como sendo. E o senhor foi atendido até agora? Olha, foi atendido parcialmente com o tapa-buracos, certo? Mas o serviço correto como recape ainda não foi feito. Inclusive eu passei na rua esse final de semana e vi que já estourou em outro lugar. Então a necessidade de uma reconstrução mais ampla. Da via, exatamente. Vai ter que fazer uma reconstrução da via, um recapeamento para que o serviço dure mais. Ou seja, às vezes você vai falar assim, ah, mas vai gastar mais. Mas não, você vai economizar, porque você vai fazer o serviço de uma vez só. E vai ser uma vez. E vai perdurar aí por muito tempo. Senhor vereador, por várias vezes o senhor pediu ao executivo que fosse encaminhada uma lista com nomes, números de cargos comissionados. Que existem na prefeitura de Nepomuceno. Até o momento da solicitação, o senhor disse que apenas metade dos cargos haviam sido entregues. Metade das informações que o senhor solicitou. Nós gostaríamos de saber, ou solicitar que o senhor explicasse, para que a população pudesse entender o porquê da sua solicitação ao governo municipal. Nós solicitamos ao governo municipal, executivo, a relação da lista com todos os cargos comissionados, de secretário até quem recebe gratificações, inclusive a secretaria que está, a lotação em qual setor que está, e o número do telefone corporativo. Por quê? Para que a casa tenha ciência da quantidade de cargos existente, a função que cada um executa, e o telefone corporativo. Por quê? Para também, num pronto atendimento ao cidadão. Porque às vezes, chega situações para a gente, ó, vereador, eu preciso que resolva isso no meu bairro, ou eu estou precisando desse tipo de atendimento. Você já sabe o que cada um faz, você já conversa direto com a pessoa. Certo? Esse seria um dos intuitos também. Porque essa lista, embora foi requisitada por mim, mas ela foi repassada para todos os vereadores, para que todos tenham ciência da quantidade de cargos. E também, para a gente ver a quantitativa de cargos que tem, porque nós estamos aí, desde o início do ano, esperando o executivo mandar o projeto para casa, do reajuste salarial dos servidores. Talvez, haja vista também que vários servidores têm nos procurado e perguntado como que está a situação. Então, a informação que a gente passa é o quê? Nós estamos esperando a negociação entre o sindicato e o executivo, para que depois o projeto venha para cá, com o percentual que vai ser reajustado ou não. E então, esse questão também específica de cargos, reflete muito nisso. Isso pode impactar muito, e muito mesmo, nessa questão até, também, dos demais servidores. Sr. Vereador, nós tivemos aqui na Câmara de Vereadores, na Casa Legislativa, a inauguração da Escola do Legislativo. E o lançamento do Parlamento Jovem. Por várias vezes, nós ouvimos o senhor falar também, e incentivar a presença do jovem na Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores. O senhor acha que esse projeto, ele vai conseguir cumprir o seu objetivo principal de aproximar a juventude da política municipal, da política de um modo geral, o senhor acha que acontecerá isso? Jota, nós temos que acreditar que sim. E temos que fazer de um tudo para que isso aconteça. Porque eu acho que a situação do nosso país, política que nós vivemos no momento, ela só vai se resolver com todo tipo de força possível. E essa é uma delas. O Parlamento Jovem é uma delas. A Escola do Legislativo é uma delas, dessas ferramentas. Por quê? Trazer o nosso jovem para dentro do Legislativo, para dentro da Câmara, para conhecer como é realizado os trabalhos dos vereadores, como que funciona a temática do Legislativo, para que o cidadão, por mais que você fala, mas eles vão nos ajudar e muito nisso, para explicar qual a diferença grande entre o Executivo e o Legislativo. Isso é importante que isso fique esclarecido. E também ouvir o que os nossos jovens têm a dizer. Porque são eles que vão assumir isso aqui amanhã. Nós não vamos ficar aqui eternamente. Eu não vou ficar, você já foi legislador uma vez, você já foi vereador por vários mandatos, né? Hoje você não é mais, são outros que são. Assim vai acontecer comigo e com os demais colegas. Então nós temos que preparar os nossos jovens. Eu demorei muito a tomar uma decisão para poder disputar uma eleição. Eu tive que me preparar muito. E me preparei como? Sozinho, usando a experiência que eu tenho do Executivo. Conversamos muito sobre isso. Muito sobre isso, da experiência que eu tenho do Executivo, que esse mês agora de maio completou 27 anos que eu sou servidor público. Então, enfim, eu acho importantíssima essa Escola do Legislativo. O Estado tem Escola do Legislativo, a Assembleia tem. Várias outras cidades tem, como Pouso Alegre, Varginha, Três Corações. Enfim, várias outras cidades, se eu não me engano, Lavras. O senhor vê como uma tendência nacional. Muito. E todos têm que fazer. Eu me lembro que na inauguração aqui, eu ainda falei sobre isso, que o município que ainda não implantou a Escola do Legislativo, que implante o quanto antes. O quanto antes. Porque a gente precisa dar essa formação para o nosso jovem. A gente precisa ouvir o nosso jovem. Ele vai chegar aqui com ideias. E é importante, porque às vezes, e isso acontece, não é culpa das pessoas não. Por quê? Porque ninguém é obrigado a saber tudo. A gente é obrigado a procurar conhecimento. Isso é obrigação do ser humano. Você não é obrigado a saber tudo. Mas aquilo que você tem dúvida, procure no lugar certo. Então, é importante. Eu acho que esse tipo de conhecimento a ser dado para eles vai ser de grande valia, por várias formações. E, principalmente, para que a gente forme novas pessoas com aptidão para a política. Porque tudo que você vive hoje no mundo é feito através da política. A política está presente em todos os lugares. A política está presente no futebol, a política está presente na igreja, enfim. A política está presente em uma roda de amigos, enfim. Isso está presente em todo lugar. Você não tem como fugir disso. Então, é preciso muito aprender a diferenciar entre fazer política e fazer a politicagem. Porque o que a gente mais vê aí, você como um político que foi, e acredito que seja ainda, você sabe bem o que eu estou falando, existe uma grande diferença disso. E o que a gente mais vê aí, Jota, infelizmente, é a politicagem. Então, é isso que precisa parar. O que é lamentável, né? O que é lamentável, muito lamentável. Então, assim, eu fico muito entusiasmado com a Escola do Legislativo, o Parlamento Jovem, porque eu tenho certeza que ela é uma das ferramentas, ou a ferramenta, para acabar com esse tipo de situação. Sr. Vereador, a escola, ela tem um tema, sempre um tema. E o tema trabalhado este ano, dentro do Parlamento Jovem, é a violência contra a mulher. O senhor acha importante discutir este e outros temas com os jovens, a fim de buscar juntos soluções dentro do município? E, claro, com o apoio dos senhores vereadores. Sim, eu acho que foi um tema muito bem escolhido. Oportuno, então. Muito oportuno a ser escolhido para o início da Escola do Legislativo, na violência contra a mulher. Eu falei até aqui que eu quero ver se eu consigo agendar com a deputada estadual Geisa Teixeira, porque ela tem um projeto que tramita na Assembleia, que é a violência obstetra. Ou seja, que nada mais é do que vai de encontro exatamente a esse tema que está sendo abordado aqui. Então, ou seja, são várias situações, são várias vezes violências que a mulher sofre. A violência não é só aquela de, desculpa o palavrear, de pegar e agredir. Não, não é só isso, não. Às vezes a pessoa é agredida verbalmente. E não tem o que fazer. Então, assim, precisa de uma ampla discussão sobre isso. Porque eu acho que tudo você resolve com o diálogo. Ouvindo ideias, debatendo. O debate foi feito para isso. É a democracia. A democracia. Isso é democracia. Isso sim é democracia. E a gente ouvir, 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 ouvir mais um pouquinho, para depois você omitir a sua opinião. Isso é democracia. Então, eu acho um tema fabuloso, veio de encontro, enfim. Eu acho que foi fantástica a escolha, para início da Escola Legislativa, esse tema. E a gente vivencia isso muito na sociedade hoje. Para fecharmos esse assunto, o senhor já assistiu algumas aulas? Olha, Jota, eu estive aqui na reunião da quarta-feira passada, comecei a ver, mas eu tive que sair devido à questão de outras agendas. Mas o senhor esteve na inauguração? Estive na inauguração, né? Estive presente aqui na inauguração. Mas eu ainda não consegui conciliar uma leitura completa, por inteiro, de uma reunião, devido à questão de agenda mesmo. De uma aula também. De uma aula. Mas eu vou fazer isso nas próximas agora, porque agora eu já consegui readequar a minha agenda para que eu reserve a quarta-feira para isso. Que é toda quarta-feira, inclusive aberta a todo cidadão. A todo cidadão. Podem estar aqui participando com a gente também. Às 19 horas, toda quarta. Sr. Vereador, na décima reunião ordinária da Câmara Municipal, a Tribuna Livre recebeu a Secretária de Saúde e o Presidente da Santa Casa. O assunto falado foi sobre o fechamento da ala de obstetrícia. E em sua fala, o senhor lembrou que foi falado pelo Executivo que não haveria recursos para que o serviço fosse mantido. O senhor se mostrou, naquela ocasião, muito preocupado com isso. E ainda questionou a elaboração do orçamento para 2018. Nós queríamos que o senhor explicasse com mais calma agora por que o senhor ter falado isso e se o problema da maternidade poderia ter sido sanado com uma elaboração melhor no orçamento no ano que passou, que todos sabem que o orçamento é feito este ano para o próximo. O orçamento que nós vivemos com ele, que o município vive, é o orçamento votado em 2017, aprovado em 2017. Exatamente. Jota, o que aconteceu foi o seguinte. Nós recebemos um convite a primeira vez para uma reunião com representantes do Executivo da Secretaria de Saúde e da Santa Casa de Misericórdia aqui de Nepomuceno, onde aconteceu aqui mesmo na Câmara, mas foi uma reunião provida pelo Executivo. E nós fomos convidados. Eu e mais dois vereadores comparecemos aqui, dois, três vereadores. E a partir dessa reunião é que se começou a discussão. Por quê? Porque eles vieram conversar com a gente sobre a questão do fecha ou não fecha a maternidade, que é a ala da obstetrícia. E naquela oportunidade, o representante do Executivo falou aqui que não tinha o orçamento para manter o valor que os médicos estavam pedindo para ter o serviço de obstetrícia aqui na cidade. Porque o obstetra que até então estava executando o trabalho, por motivo particular dele, ele teve que se ausentar. Ele fez um pedido para sair e acabou que o município ficou sem obstetra. Então, deu-se início a uma corrida aí contra o tempo para que consiga outros profissionais. Então, nesse meio termo, veio essa questão de orçamento. Então, aonde aqui o representante do Executivo falou que não tinha dotação orçamentária e que muito menos tinha recurso financeiro para custear os valores que iam ter. E que mesmo o valor que já estava pagando, o orçamento já ia estourar. Aí eu me preocupei mais ainda. Falei, peraí, aonde eu fiz a pergunta? Falei, peraí. Se o orçamento que está sendo executado em 2018 foi o orçamento que o Executivo elaborou em 2017. Certo? Sei lá, como você bem explicou. Você faz um ano, você planeja um ano, precisa executar no ano seguinte. No outro ano. Então, como que já me faz um orçamento, aonde ele vai estourar no meio do ano? Ué, então teve um erro grave aí. Ou seja, o pessoal do planejamento, da contabilidade, navaiou feio na situação. Então, a gente ficou muito preocupado com isso. E depois, aqui na reunião, aqui, aonde ficou esclarecido, porque... E eu deixei claro também, fiz questão de frisar, para todo cidadão não como senense também tomar ciência, que os vereadores, o Legislativo, está disposto a ajudar naquilo que for preciso. Certo? Mas a responsabilidade, certo? E o domínio, o poder discricionário de fecha ou não fecha, abre ou não abre, é do Executivo. Do Executivo, não é da Casa Legislativa. Assim como eles fecharam o Laboratório Municipal. Falaram que iam fechar e fecharam. Agora, eu espero que não aconteça com a maternidade obstetrista, porque aconteceu com o Laboratório. Porque hoje, só no PSF da Coab, da Marçalândia Coab, existe uma demanda reprimida de mais de 120 exames. Segundo a informação do vereador Mário, que lá trabalha. Então, a gente se preocupou com essa questão da gestante. E essa questão da maternidade ainda não foi resolvida ainda. Até o presente momento, ainda não está totalmente resolvida. Está com o paliativo. A pessoa chega para ganhar um neném na Santa Casa, a ambulância pega ali, sai correndo palavras, outras pontas, enfim. Mas intercorrências nesse meio do caminho podem acontecer. Então, assim, estão contando muito com a sorte. Então, é uma situação que eles têm que sentar e resolver o quanto antes. É preocupante mesmo. Sr. Vereador, nós gostaríamos de falar agora de um projeto que estava na casa, que é o de criação de um departamento de trânsito municipal. O senhor lembrou que não veio para a Câmara com dados financeiros e orçamentários. Nós gostaríamos que o senhor falasse sobre esse assunto, já que o senhor lembrou que serão mais 13 cargos criados para o município. O trânsito é um problema nacional, um problema sério, não é apenas da cidade de Nepomuceno. Quais são as suas observações? Pois é, Jota. Aí uma coisa vai de encontro à outra. Se você pensa bem, se você está com o orçamento da saúde já estourado, pelo que falaram aqui, estou passando informação que disseram aqui, o orçamento já encontra-se praticamente estourado. Você me manda um projeto para casa, criando um departamento de trânsito, onde se cria mais 13 cargos e não mandou para cá o estudo de impacto financeiro e nem o orçamento de onde vai vir essa dotação orçamentária, esse recurso. Então, eu entendo o seguinte, se o seu orçamento já não tem condições de manter a saúde, como foi dito, você vai criar mais um departamento com mais 13 cargos, você não sabe quais os valores de salário, você não sabe quanto vai ficar esse mês, então é onde eu requisitei informação executiva para esse projeto para que todos os vereadores, não só eu, mas todos os vereadores façam uma análise melhor. Então, eu pedi o impacto financeiro, principalmente de folha, volto a repetir que nós estamos no meio de uma negociação com o executivo para reajuste do servidor público, aí você vem com um projeto criando mais 13 cargos. Então, assim... O senhor viu uma incoerência? Muito, muito. Então, assim, e o projeto veio totalmente desprovido de informação. Cria-se o departamento municipal de trânsito, cargo disso, cargo daquilo, tantas vagas para isso, tantas vagas daquilo, e pronto, acabou. Ué. E o financeiro? O senhor solicitou esclarecimentos? Aí, eu solicitei esclarecimentos. Já recebeu? Não, ainda não. Então, estamos aguardando que venha essa resposta para que todos façam a sua análise e depois decidam sobre o projeto, sobre a questão de aprovação ou não aprovação. Senhor vereador Admilson Alexandre da Silva, nós estamos chegando ao final desse TV Câmara, mas o senhor tem outras notícias? O senhor tem algo mais a passar para o nosso povo da TV Câmara, os nossos telespectadores? Jota, nós queremos dar uma informação aqui, que nós recebemos também um recurso, através do deputado Cristiano Silveira, o deputado estadual nosso Cristiano Silveira, e o deputado federal regional do Lopes, cerca de um recurso de emenda para a infraestrutura, para a infraestrutura, de R$ 150 mil. Então, essa informação já foi passada para o Executivo, eles já providenciaram os projetos, e tudo indica que nós vamos utilizar esse recurso para a pavimentação do bairro Centenário, que é um bairro que não tem pavimentação aqui na Ponducena ainda. Então, ou seja... O bairro Centenário é aquele bairro após a Coab... O Jardim Colina... O Jardim Colina... O cemitério ali... Ele fica do lado do cemitério... Fica do lado do cemitério... Ao lado, exatamente... É um bairro novo... É um bairro novo, né? Ainda não tem uma pavimentação... Ainda não tem uma pavimentação... Não tem rede pluvial ainda... Rede coletora... Saneamento básico existente... A água e esgoto, né? Mas a parte da infraestrutura de pavimentação e as galerias para colher a água de chuva, né? Não tem ainda. Então, esse recurso vai ser utilizado para que faça isso nesse bairro, no bairro Centenário. É um bairro lá onde foi construído cerca de 50, se eu não me engano, 50 casas populares... Tem ali 50 famílias... Exatamente. Que vão ser beneficiadas com esse recurso. A gente espera, sim, o quanto antes. O senhor recebeu a visita de um assessor, de um deputado... E também parece-me que o senhor tem uma notícia sobre essa visita. Isso. O senhor foi recebido pela senhora prefeita. Isso. Nós tivemos no gabinete da prefeita, né? Onde nós recebemos a visita do... Do Daniel, que é assessor do deputado Ulisses Gomes, né? Uma pessoa também, deputado Ulisses Gomes, que tem ajudado a Nepomuceno, por intermédio nosso também. Nós fomos lá conversar com a prefeita sobre a questão do convênio de R$ 85 mil para a construção do poço artesiano lá da comunidade dos Messias. Então, nós fomos lá esclarecer com ela o porquê que não foi feito ainda o certame, o processo licitatório para a contratação da empresa, porque o convênio foi publicado e assinado em dezembro do ano passado. Dezembro de 2017. Nós já estamos em maio. Então, nós fomos lá, foi boa a conversa, porque nós esclarecemos vários pontos. Tinha algumas situações que foi um erro de comunicação interno lá do executivo. Até a prefeita não estava a par ainda e passou a ficar. Aí, imediatamente, ela já tomou as devidas providências. Tomou as providências. Tomou as providências. E o Daniel, juntamente eu, nós ficamos de encaminhar para o executivo. Nós já encaminhamos a cópia da publicação no Diário do Estado, o Diário Oficial do Estado. Já está lá publicado o termo do convênio, a assinatura do convênio, o valor, enfim. entre a SEGOV e, que é o órgão do Estado, e o município, a prefeitura. E agora nós vamos passar uma cópia do termo de convênio. O executivo também, eu acredito, que já deve ter pedido para retirar isso na cidade de administrativa, para que já dê início ao processo estatório para a construção do posto artesiano lá da comunidade dos Messias, um local que todos estão precisando muito. Esse recurso foi um recurso solicitado pelo vereador Francis ao deputado Ulisses Gomes. Eu estava junto com ele, eu estava intercedendo para que esse recurso viesse. Então, nós estivemos juntos lá, mas houve a intervenção do vereador Francis, ao qual eu indiquei o deputado Ulisses Gomes para que pleiteasse esse recurso para ele, para ele direcionar a comunidade dos Messias. Portanto, senhor vereador Admilson Alexandre da Silva, nós queremos agradecer a sua presença na TV Câmara e colocá-lo à vontade para o seu recado à nossa população. Jota, mais uma vez agradecer a todas as pessoas que sempre nos acompanham, o carinho que todos têm comigo pela TV Câmara, enfim, em toda a cidade também, por onde a gente vai, onde a gente passa, e continuar a nossa afirmação aqui. O vereador Admilson está à sua disposição para que vocês precisarem. Qualquer coisa, pode nos procurar aqui na Câmara. E chegando aqui, se porventura não tiver aqui, o pessoal da secretaria faz contato e a gente vem aqui, estamos à disposição do cidadão neopomocenense. E aquilo que a gente puder fazer dentro da normalidade, principalmente da legalidade, nós vamos estar correndo atrás sim para conseguir mais recursos, fazer um mandato legislativo bacana, fazer a fiscalização, que é a principal função do vereador, e isso nós estamos fazendo, e continuar cobrando do executivo. E sempre, sempre analisar com muita questão, muita presteza e uma coisa justa, que são todos os projetos que vêm para essa casa. porque eu acho que aqui a gente tem que ser justo. Porque nós estamos aqui decidindo, às vezes, uma situação em lei que vai interferir na vida de muitas pessoas. Então a gente tem que ter muita atenção com isso. E eu tenho e vou continuar tendo, se assim Deus me permitir. Sr. Vereador Admilson, a TV Câmara te agradece. Foi, mais uma vez, uma grande alegria falar com o senhor sobre os problemas da Casa Legislativa. Muito obrigado. E a TV Câmara termina por aqui. Nós fazemos um convite para você. Acompanhe os trabalhos legislativos. A TV Câmara está te convidando. E se não for possível vir às reuniões, todas as segundas-feiras, às 19 horas, acompanhe pela TV Câmara o trabalho dos senhores vereadores da cidade de Napao Moçano. Até a próxima.